Domingão de manhã né cara, você não tá fazendo nada, não tá passando nada de bom no Netflix, filme tudo repetido, o que que você vai fazer? Vai pra praça, pra praia, sai na porrada com um amigo seu que tem na outra arte marcial, que ele fala que Jiu Jitsu é só agarração Então você fala assim, então vem então que eu vou lhe quebrar os ossos, entortar seu chassi e moer seus ossos, tá porrada a desgama ruim Esse cara aí ó, de bermuda, é um black belt, faixa preta de Jiu Jitsu, enquanto o outro cara, lotador de wrestling, que é faculdade, é metidão e tudo né cara Desafiou ele pra um rolo de talasqueiro, dele um homoplata ali, você tá doido, arrancou o pescoço do menino Desafiou ele ali pra porrada né cara, e olha só, já travou o menino, coloca o super bondo ali no chão e o ele avisou assim, ah essa deixei né cara Então vamos de novo, sempre tem aquele melhor de três né cara, tem que ganhar duas vezes pra mostrar que é o cara E o black belt tá ali ó, é de boas e boas né cara, não dá né cara, não dá, Jiu Jitsu é superior demais, você tá doido? Deixa aí no comentário se você acha que Jiu Jitsu é superior a todas as artes de grappling, que agarra né mano Todas, todas, tem essa não, ha, chora livre, comenta aí embaixo o que você acha aí E vamos de novo, mais uma vez aí pra mostrar, ui, tá man, já deu ali uma quedinha ali E o lutador de West ali não sabe nem o que, o que que é isso, o que que é isso, o que que deu ruim ali E já virou parecendo duas lacaias lutando, tá doido ele, catou o macarrão humano ali por trás Vai dar ali um suplei mano, toma cuidado de frente da queda aí rapaz Mal black belt ali de boas na laguas ali, o menino de cara, você não tá sabendo o que que tá fazendo Tá mais por fora do que poupado de índio, e ali ó, todo mundo parando pra ver Essa, tem aí rapaz, tá grudado nas costas aí, e vai tentar dar suplei Ui, só que que é isso, rapaz, mano, essa foi bonita hein Essa foi top hein rapaz E já lhe deu ali um espalha frango ali, que é pra colocar logo os ossos no lugar né cara E ali aquela, é, massagem grátis né cara, tá pensando o que? E desistiu, falou assim, ah quer saber, melhor deixar isso pra lá né cara Tem que estudar amanhã, tem três prestação da geladeira pra pagar aí Então é melhor não largar a mão dessa brincadeira aí E ele quis parar né, simplesmente afinou Deixa no comentário o que que você achou disso daí E aí Obrigado.